E aí, eu sou o Naila, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje eu tô aqui com a Itibin chatinha. Chatinha? É, você? Com a Itibin Júlia! E aí, galera? E aí, pessoal, a gente tá aqui hoje pra continuar aquele mapa muito doido e muito legal que a gente tá jogando aqui. Se você não viu ainda no canal a gente jogando esse mapa, eu tô falando muito rápido, eu não sei porquê. Eu vou deixar no final do vídeo pra vocês assistirem aí a continuação do mapa, né, pra trás. E a gente vai fazer muitas mais vezes. Mas pra gente continuar, eu preciso saber se vocês estão gostando. Então, por favor, deixa o like agora no começo do vídeo pra ficar legal. E também se inscreve no canal, né, Júlia? Exatamente, vambora. Não, pera, o pessoal tem que deixar o like ainda. Eu só vou continuar quando o pessoal deixar o like, ó. Senão eu não continuo. Ah, então vai logo, galera, que eu quero ver qual que é o próximo desafio. Então, pessoal, vamos lá, deixa o like, se inscreve no canal se vocês ainda não são inscritos. E ativem o sininho, tá bom, Júlia? Porque eu acabei de reparar uma coisa. Tá vendo ali em cima? Tá escrito level 3, que foi o que a gente passou, que é o Dark Maze, o labirinto escuro, né? Sim. E aí agora tem esse aqui, que é o level 4. E sempre tem desenhado, que eu nunca tinha reparado. Ah, é mesmo! Pô, nossa senhora é boa, Norland. Vivendo e aprendendo, então, Júlia, lembra, eu sou o time vermelhão. E agora a gente tem... Que... Júlia, o que tá escrito aqui, Júlia? Júlia, tem uma língua... Meu Deus, Niermon, Nick... Tá escrito uma língua que a gente não sabe falar. Tá, isso é uma... Uma corrida secreta. Azul é minha cor preferida. Não, é o que tá falando... O quê? Pera, tá falando que o azul... O meu tá diferente. Azul é uma cor preferida? É, o meu tá falando isso. Que mentiroso aqui, ele tá falando que vermelho que é a minha cor preferida. Ué? Ele tá falando, vermelho é a minha cor favorita. Então você é o jogador que vai ser mais rápido. É, o mais rápido que você puder. Eu acho que ele fala isso pros dois pra enganar a gente. Agora, ok. Eu já tô passando, já tô passando, hein? Não, tá isso, calma. Eu já tô indo, já tá rodando o cronômetro aqui na tela. Ok, now they run before other players won't finish 10. Ah, entendi, mas eu acho que tem que... Você precisa completar uma tarefa aí também. Something is above. Above é o quê? Abaixo, Julia? Não sei. Ah, acima. Ah, que legal. Gostei. Peguei coisa de... Eu ouvi você abrir num baú aí. Branco aqui. Tá, cheguei aqui. E agora? Tá, tem alguma coisa... Tem um bloco aqui. Isso é aqui. Isso é aqui. Tá, tem alguma coisa acima. Nossa, tem um barco muito difícil aqui. Olha isso aqui, galera. Tem um bloco invisível. Tá, pra onde eu vou agora? Eu tenho que ir aqui, eu acho, né? O meu tem um barco muito difícil. Ô, Julia, tem um barco difícil também? Aqui não tem como passar aqui, não? Julia? Nossa, é um barco muito difícil. Tem umas barrinhas aqui. Ai, ai, passa rápido pra cá, passa rápido pra cá. O teu também é umas barrinhas? É, umas barrinhas, mas eu consegui passar, hein? Tá, consegui. Ai, meu Deus. Ah, eu tinha conseguido, aí eu caí na placa. Tem barrinha, a placa. Passei a corrida. Ganhei, ganhei, ganhei. Vai, Julia, tô te esperando. Eu demorei um minuto. Nossa, eu... Nossa, eu não vou conseguir. Julia, eu não tô te vendo, mas eu acredito em você. Vai. Por favor. Calma. Vai, pulei aqui. Você vai conseguir, o pessoal tá torcendo pra você. Julia? Eu não sei. O quê? Um bloco em cima. Ai, tem bloco em cima. É, o bloco pra te ajudar. Ele não aparece, mas ele falou lá. Entendi. Viu? Boa. Eu acho que nossa corrida deve ser igual, porque eu passei por isso também, né, gente? Então, vamos esperar a Julia aqui. Conseguiu. Conseguiu? Eu vou ficar aqui na placa, pressionando a placa. Calma, eu tô numa parte de lava aqui. Aê. Eu já sei, Julinha. Calma, eu não consigo subir, não. Tenta passar pela teia. Eu tentei assim. Tá. Passei pelas portas aqui. E quanta, Julinha, não consegue passar. Ela passou. Eu ia mandar o salvo do vídeo, mas como ela passou... Tô pisado. Tô pisando. Eu também. Eu passei, Julinha. Eu passei, vai. Vamos lá. Pisei. Pera. Aqui, ó. Tá aberto. Oi. Ah, é. E aí, tudo bom? Eu esqueço. Eu acho que a gente sempre vai ser teleportado. Ah, pera. Isso não foi uma corrida secreta. Eu espero que não. Era pra gente... É porque ele tava falando que você... Agora você entendeu? Porque agora ele tá explicando que não era corrida. Mas a gente já sabia que o criador do jogo queria trollar a gente. Entendeu? Ah, entendi. Ele tá falando. Conte para o outro jogador o que aconteceu, ó. Dos dois lados. Porque ele falou pra nós dois que ele era a cor favorita dele. Então... Vai, pega esse ponto aí pra você. Você não pegou? E vão... Peguei. Tá, tá comigo. Prontinho. Doze a onze os pontos, hein? Vamos lá. O level cinco agora é o Sugar Box. Ah, não. Deixa eu olhar. Sugar Box é difícil, hein? Sabe o que a gente tem que fazer com o Sugar Box? É isso aqui, ó. Peguei o ponto pra mim. Tinha um ponto aqui dentro. É sério? Olha, tem outro ponto aqui. Ah, eu lembro desse aqui, Julinha. A gente tem que conseguir uma alavanca ou um botão. Lembra? Ah, é. Que era alguma coisa assim. Então vai. Eu vou puxar e tu pula. Vai. Ai, foi quase. Pera aí. Vai, de novo. Um, dois, três e... Não, pera. Tem que esperar um pouco. Porque eu fico bugado. Vai. Três, dois, um e... Eu nem puxei. Três, dois, um... No Julio, eu acho que não dá não, hein? Eu também acho que não dá pra pular aí, então. Pulou, pulou, pulou. Deu. Vai, deu, deu certo. Vai. Tu tem que andar pra frente e pular naquele. Vai. Ah, não. Nossa, que difícil. Vai, vai, vai. Vai dar certo. Vai, não. Tem que acertar o tempo, vai. Meu Deus do céu. Galera, confia na gente. Vai dar certo. Pera, Julio. Eu tô nervoso. Vai. Pronto. Não é tão difícil. Não é tão difícil. Vai. Vai. Consegui. E agora? Ah, tá. Você tem que levantar. Tá bom. Vai, levanta de novo. Um, dois, três e... Ai, consegui. Consegui, Julinha. Tá, deve ter um... Vamos lá. Onde é que eu vou agora? Pera, pra onde... Pula aí. Tu consegue pular? Não, não tem lugar nenhum. Ah, achei o botão. Tem um ponto aqui. Você quer vir pegar esse ponto? Não, pode pegar, Naila. Tá, peguei. Ó, Julinha, tem um botão aqui. Eu acho que o botão, ele é no... Joga aí pra mim. No bloco de esmeralda, tá? Botão é esmeralda? Não. É. Esmeralda é no chão. Aí, falei. Aí, é aqui, ó. Vai, clica. Não vai. Um, dois, três e... Não! Nossa, tudo de novo. Foi tão perto, né? Vai. Agora aqui, vem. Hã? Abri. Vai, aqui, agora. Ó, de primeira. De primeira. Vai lá do botão. Caramba! De primeira. Vai, vou apertar. Vai. Não! Tá demorando muito. É porque você tem que apertar antes de eu pular. É, vai. Vai, vamos. Essa aqui eu já peguei a manha, vai. Vai, aqui. Isso, agora... Ó, pera. No já você aperta, tá? Um, dois, três e já. Nossa, a vitada! Pera, tem outro ponto aqui, ó. Tenta pular e pegar. Conseguiu? Boa, agora os pontos estão iguais. Pera, Juliana, me dá um tempo. Deixa eu respirar aqui. Deixa eu calmar. Pera aí. Tu vai pra onde? Pra escada, né? Eu acho que é pra escada. Eu acho que eu consigo. Vai. Vai. Um, dois, três e abre. Ufa! Consegui, Juliana. Boa! Juliana, falta só mais um ponto. Vai. Pera aí, pera aí. Vai. Um, dois, três e... Não! Mentira! Pelo menos tu já caiu aí. Vai. É, eu bem. Vai. Eu acho que vai dar certo. Vai, Juliana, lá no botão agora. Vai. Em um, dois... Pera aí, no já você clica. Um, dois, três e já. Ufa, deu certo. Boa! Juliana, aqui agora. Vai, Juliana, vai. Vai. Ali agora. Juliana, pera aí. É que esse pulo aqui é muito difícil. Eu acho que não tem como acertar esse pulo. Sabia? Ah, eu acho que dá, hein. Será? Vamos tentar então. Vai. Em três. Vai. Em dois e um. Abre. Não! Eu odeio esse pulo. Será que não dá? Eu acho que não, hein. Vamos tentar de novo? É, pronto. É, não. Tem que ser, porque não tem pra outro lugar aqui embaixo. Vai. Tem que ser lá. Pera, vai. Vai. Vai lá no botão agora. Vai. Um, dois, três e... Já. Pronto. Agora aqui. Boa. A gente tá indo bem até. É só esse último... Vai. Você me trollou. Você me trollou. Ah, não. A gente não me trollou. Ai, eu caí no começo. Vai, vai, vai. De novo, vai. Vai. Pera aí. Pera aí. Vai. Vai. Eu caio. Tá bem, hein, Ryland? Tá bem. Vai. Vai. Pronto. Aqui agora. Vai. Aqui agora. Ah, Julia. Eu não fiz nada. Eu tô quase convencido que nós somos a pior dupla inteira do mundo. Vai. Tá, vai. Isso. Aqui. E de novo. Ah, eu não preciso fechar. Como assim? Ah, ela fica aberta o tempo que eu quiser. É? É, ela. Deixa aberta pra ver. Olha lá, ó. Ah, Julia, a gente descobriu agora. Vai, aperta lá no botão. Um, dois, três e clica. Vai. Tá, deixa aberta aqui, então. Deixa aberta. Tá, top. Deixa aberta essa. Deixa aberta. Ah, Julia, agora vai ficar fácil. Eu acho. Não sei também. Então vai, quero ver. Será que vai dar certo? Vai. Consegui. Boa. Ah, conseguimos. Conseguimos, 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 conseguimos. Ah, a gente arrasou. Agora clica aqui. Passamos, passamos, Julia. A gente conseguiu. A gente conseguiu. Nossa, muito bom, muito bom. Nós estamos muito bons. Vamos, vamos, passamos para a próxima fase. Fase seis. Finalmente, Julia. Finalmente, finalmente, pessoal. A gente conseguiu. Nossa, eu fico feliz. Cada novo episódio desse mapa aqui é uma felicidade. Se você não viu o último episódio, não, se você viu o último episódio, na verdade, você comenta assim, eu vi o último episódio. Se você não viu, clica nesse card ou então na tela final que vai aparecer aqui pra você ir lá no ver o último, porque foi um labirinto tão doido que a Julia quase não passou, né, Julinha? É verdade, mas aí a gente conseguiu. É, foi muito legal. Foi difícil, mas valeu a pena, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de me seguir no meu Instagram pra ganhar um salve no próximo vídeo. Eu vou mudar um salve pra três pessoas que me seguiram lá. Então, ó, fica ligadinho, tá bom? Um salve aqui pra Gacha Ayla, pro... Pra Fiana Martins e também pra Sara Azevedo, tá bom? Então, um salve pra vocês. Quem quiser ganhar um salve no próximo vídeo é só me seguir lá no meu Instagram e é nóis, tá bom, galera? Eu vejo vocês e até a próxima. Valeu, falou e... Dá tchau, Julinha! Tchau! Tchau, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!